E aí galera, tô na boa, quem fala aqui é o Igor e hoje eu tô aqui no desfile da Arco-Íris e da Carmen Stefans. Vem com a gente porque olha quem eu encontrei aqui, a Brenda da Carinha de Anjo. Brenda, eu posso te entrevistar? Pode! Então, Brenda, fala o que tá melhor do desfile. Tá melhor tudo. Gostei de tudo daqui. Como a Brenda falou, tudo tá maravilhoso. Sabe por quê? Porque é Arco-Íris e Carmen Stefans. É qualidade. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sofia Meneghete e hoje eu estou aqui com a Duda. Oi gente! Eu posso te fazer uma pergunta? Claro! O que você mais gostou de fazer na novela? Você tá gostando desse desfile? Eu tô gostando muito do desfile. Então, é difícil de dizer o que eu mais gostei da novela porque a novela foi uma experiência muito boa. Foi muito legal. Então, não sei. Sua roupa tá muito linda. Obrigada! Foi! Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, olha quem eu encontrei aqui. A nossa Flavinha Cheirosa! E agora a gente vai falar que ela desfilou muito bem, né, tia? Olha, muito obrigada. Aliás, vocês também desfilam super bem. Igor, Sofia Meneghete. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. O Igor, Sofia, nesse desfile maravilhoso, né? Hoje da Loja Arco-Íris, da Carmen Stefans. E é um prazer enorme porque hoje nós estamos em prol da Casa Transitória de Jundiaí. E pena, né, que o desfile já tá acabando e a senhora já teve que trocar de roupa, né? Tive que trocar de roupa. Mas a Carmen Stefans é a minha preferida, hein? É, porque é a melhor, né? Então, tia, o que a senhora achou do desfile? Olha, achei muito, muito legal. As crianças estavam todas lindas. Um look mais bonito do que o outro. Tanto pros pequenininhos, quanto pra aqueles que são um pouquinho maiores. As mamães também, as mulheres, arrasaram nos looks da Carmen Stefans. E, ó, Arco-Íris e Carmen Stefans estão de parabéns. E amanhã, ó, é dia das mães, hein? É verdade. E agora eu vou passar pra Sofia, hein? Oi, gente, tudo bem com vocês? Seu Flavinha, eu queria fazer uma pergunta. Duas perguntas. Tá bom, vai ser duas perguntas. A primeira é... Fala um pouquinho do seu programa pra galerinha. Meu programa é o programa Bom Demais, que é transmitido pela VTV SBT, que você também faz parte. Tá lá sempre comigo, aliás, viajando. A gente fez aquele passeio maravilhoso lá em Estrema, né? Passa todo sábado pela VTV SBT, 8 horas da manhã. Então, gente, larga de preguiça, acorda, faz aquele cafezinho da manhã cheiroso, que eu adoro café. Você gosta de cafezinho? Gosto de café? Amo café. Você gosta de café? Eu adoro. Então, você sabe que tem que assistir o programa Bom Demais tomando aquele cafezinho gostoso, né? Aliás, você lembra do seu dígito? Aquele que fez aquele café gostoso pra gente? Sim. Muito bom. E esse é o programa Bom Demais. E o Igor também tá participando. Nosso cheirosinho. Aliás, vocês dois, né? Que eu amo muito, muito, muito. Agora, vamos lá pros filhos. Vamos lá pros filhos, que eu ainda não tenho que dar, não, gente. Tchau, tchau, tchau. Agora eu tô aqui com três lindas meninas. Com a Luana. Com a Luana. Eu sou a Luana Miyuki e eu tenho seis anos. Com a Isabela. Essa Isabela tem seis anos. E com a Isadora. Essa Isadora Magalhães tem oito anos. Lu, o que você tá achando desse evento? Ah, tudo mais legal. Eu gostei de tudo. Mais de nada. É o melhor evento da sua vida? Hã? Porque eu gosto de desfile. Todas as coisas. Que legal. Agora vamos pra Isabela. Isa, Isa, Isa. O que você achou dessa roupa linda? Eu achei ela muito bonita. Eu amei ela. É verdade. Você tá muito bonita, né? É. E você, Isa? E esse laço? Tá combinando com você, hein? Sim. Eu amei muito as coisas. Tá muito maravilhosa. Sério. Então vocês vão arrasar nesse desfile. Prometem pra mim? Sim. 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 Então tá. Vem comigo que daqui a pouco tem mais gente, hein? Fala, pessoal. Aqui é a Juliana Beatriz. E hoje estamos aqui no Espaço Rosa Mel. Com essa linda aqui. Qual é o seu nome? Clara Bueno. E hoje vamos entrevistá-la. Perguntar um pouquinho como que tá sendo os desfiles do Arco-Íris. O desfile da Carmen Steffes, não é? Fala um pouquinho aqui. O que você tá achando, princesa? Super legal. Tudo muito bonito. E eu tô amando. Que maravilha. Então venha você também nos prestigiar. Pra prestigiar cada desfile lindo. Que é só aqui no Rosa Mel. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Olha o que eu encontrei. Isso mesmo. É a Juliana Moreira. Oi, gente. Eu tenho uma novidade. Sabia, Sofia? Qual é? Agora eu também sou cheirosinha. Ah, que legal. Pode fazer uma pergunta? Claro. Você tá gostando do desfile? Tô bastante. Eu tô amando, né? Porque é meu primeiro desfile. Ah, que legal. Fala, pessoal. Voltando aqui comigo, Juliana Beatriz, com esses dois queridos. O Fefe, do Passinho. Fala aí. Oi, gente. E com a Rani Longrino. Oi, gente. Bom, eu vou entrevistar aqui eles, gente, perguntando como é que tá sendo aqui o desfile. Bom, Rani, o que você tá achando? Eu tô achando que está muito legal. Sério? Me fala um pouquinho sobre o seu look. O que que acontece? Foi uma inspiração pelos animais? Como que tá sendo? Ou foi só porque você achou ele bonito mesmo? Na verdade, é uma inspiração que eu gosto muito de animais. Inclusive, cães chorrinhos. Ah, que linda. Muito bem. E você, Fefe do Passinho? Fala aí um pouquinho sobre sua experiência, sobre suas diversões aí embaixo. O que que você fez? Eu tô amando tudo muito isso. E eu pulei muito, brinquei muito e eu ensinei um pouco da dança, do funk. Que legal. Então, você tava assinando os amiguinhos ali a dançar também, né? Sim. E com isso, se divertindo aqui na parte, no espaço desfile também. Sim. Que legal, gente. Então, é isso. Tamo aqui aproveitando. Vem aqui vocês também com a gente. Um beijo e tchau, tchau. Em primeiro lugar, nós devemos agradecer a Deus. E eu falei assim, irmã, como que eu vou te agradecer? Eu não sabia como. Aí Deus colocou um anjo na minha vida, que é o Igor. E o Igor vai estar cantando uma música de agradecimento a Deus. Senhor, que sim, eu vou te orar. E eu vou te dar partida do teu coração. Me esconder no teu passo, não te importar. Toda a minha parede seja a mim. Juntos anos cantarei, deixando recalcando uma alegria. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Juntos anos cantando e volta no teu passo, não te importará. Beleza, aleluia, aleluia. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.